Resumindo assim, o que é que rolou, o que aconteceu e o processo já finalizou? O que é que aconteceu nesse momento aí? Vamos lá, realmente é um assunto polêmico, deu muito o que falar, mas só assim, deu o que falar, até não estou falando que é o certo ou o errado, acho que cabe cada um, quem foi ofendido, entender se é o certo ou o errado. E só veio à tona também, por causa da situação ruim do clube também, porque a gente já teve outras situações anteriores, são situações que ocorrem, por exemplo, em clubes daqui da capital também, ninguém nem fica sabendo, então assim, não estou falando que é o certo ou o errado, mas isso veio tomar toda essa promoção devido à situação do Vila. Inclusive, havia outra ação desde o ano passado, só que como o Vila estava naquela reta final, naquela arrancada boa, ninguém nem deu moral e não virou nada. Então, sim, em relação à ação, a ação não foi proposta pelo Vila Nova, a ação não foi proposta pelo Departamento Jurídico do Vila Nova, ela foi proposta pelo presidente, pelo CPF dele, a pessoa física, até porque as ofensas foram feitas para ele, e ele entendeu naquele momento de que a pessoa extrapolou um pouco os limites. Realmente foram dois casos, um do ano passado e um esse, ambos os casos foram feitos acordos, o Hugo nunca teve interesse nenhum em receber dinheiro disso, ele nem precisa também, nunca teve interesse disso, realmente foi para a pessoa talvez se sentir, tanto é que as duas pessoas, inclusive o torcedor do The Sudium, ele foi lá no Facebook e postou, falou, eu realmente exagerei, realmente eu não precisava ter falado aquilo, peço desculpas, então, nós sentamos com os dois, o acordo que nós fizemos foi o pessoal ali fazer uma retratação, pedir desculpas, levou para o povo, pegou na mão, abraçou, tirou foto, e a gente pediu para a pessoa fazer o sócio, falou, vamos fazer o sócio para ajudar o clube então, você não precisa gostar de mim, você não precisa concordar com o que a gente está fazendo, é direito seu vir aqui reclamar, protestar, falar que é incompetente, que o time é ruim, que o time é isso, está no direito, todo torcedor está no direito, agora a partir do momento que ele passa para o pessoal, tem muita gente que não consegue separar, a pessoa quer ofender a pessoa, leva para a família, para a profissão dele, pela opção política, então, assim, acho que isso aí não cabe, e teve esses dois casos que realmente as pessoas exageraram muito, chegaram a um ponto, tanto é que as duas pessoas viram que estavam erradas, pediram desculpas e aceitaram fazer o acordo, e resolvemos, eu acho que bola para frente também, e espero que não volte a acontecer. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.